Olá pessoal, sou Daniel Cardoso aí do aplicativo Socorre-me. Eu vou testemunhar algo que aconteceu recentemente com o aplicativo Socorre. Para você que não conhece o aplicativo Socorre, é um aplicativo para conscientizar os dependentes químicos ou qualquer outra pessoa que tenha problema com compulsão, a parar com o uso. Lá tem várias ferramentas onde você pode estar, que essas ferramentas podem estar te ajudando. Nós estamos em oito idiomas, vários países baixando o aplicativo Socorre-me. Até então, os países mais baixados eram Rússia e Estados Unidos. Só que dia 12 de maio, eu olhando lá nos analytics do aplicativo Socorre-me iOS, teve um pico de 12 mil downloads em um único dia. Para eles lá, 12 mil, abrem a porta e lá saem 12 mil chineses. Para nós aqui, não é algo normal, é algo atípico. 12 mil downloads, nós não investimos em marketing, a busca é orgânica. Nós estamos analisando e conjecturando a seguinte hipótese. Nós todos sabemos que tem alguns países, tanto da Arábia, tanto da Ásia, que não permitem cristãos, não permitem que entrem Bíblia nesses países. E a China, por sua vez, tem essa regra aí, não pode entrar Bíblia. Lá eles têm controle de toda a internet. Aplicativo de Bíblia lá não entra, não tem como. Mas o que nós estamos conjecturando? Que um chinês falou para o outro lá, baixa o aplicativo Socorre-me. Por quê? Lembrando, o aplicativo Socorre-me tem uma funcionalidade lá chamada notificações. Todo dia a pessoa recebe uma notificação. Nós mesclamos com frases motivacionais e versículos bíblicos. Nós, do projeto Socorre-me, somos laicos. Eu processo a minha fé, particularmente falando. Mas o projeto não, ele é laico. Estamos abertos a qualquer religião que possa usar o aplicativo, tanto espíritas católicos, evangélicos, enfim. Mas nós mesclamos, nós acreditamos que a questão da dependência química, nós acreditamos não, isso é pesquisa, tá? 80% é espiritual. E acreditamos muito que a Bíblia e Deus ajudam muito ao dependente. E nós mesclamos algumas frases motivacionais, frases de alguns autores e alguns versículos bíblicos. E nós estamos conjecturando que um falou para o outro lá, um chinês falou para o outro, ó, baixa lá o aplicativo Socorre-me, que lá aparece todo dia um versículo bíblico para você. Enfim, nós não sabemos. Mas a única coisa que nós sabemos é que nós estamos jogando a sementinha. Nós estamos com esse ministério, que é um ministério, sim. Um ministério usando a tecnologia para a causa. No nosso caso, a dependência. Nós sabemos que com os aparelhos celulares que estão aí expandindo em todo o mundo, nós levarmos também alguma frase motivacional, algum versículo bíblico para essas pessoas. Tanto lá como na Arábia, os países árabes, desculpa, os países árabes, nós fizemos também em árabe. Enfim, estamos com esse projeto aí que nós não sabemos a magnitude desse projeto. Gostaria do apoio de vocês para divulgar, para curtir. Tanto os vídeos lá no nosso canal do Socorre-me, quanto o próprio aplicativo. Ok? Tchau, tchau. Figue com Deus.